E olha só quem voltou a falar. Banido das redes sociais, o ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos fez o primeiro discurso após deixar a Casa Branca. Os comentários foram feitos na Conferência de Ação Política Conservadora em Orlando, na Flórida, menos de seis semanas após deixar o cargo. Vini, ele disse que pode voltar um dia à presidência? Estão sentindo a minha falta? Foram as primeiras palavras de Donald Trump ao subir ao palco e fazer esse primeiro discurso depois que deixou a presidência. E ele discursou bastante ali, fez bastante ataques à presidência também do Joe Biden e falou sobre vários outros assuntos. Mas ele realmente deu a entender que sim, Paulo, que ele pode disputar a presidência em 2024. Ele falou assim, estou diante de vocês hoje para declarar que a incrível jornada que começamos juntos está longe de terminar. Eu quero que você me conte o seguinte, você acha que o Trump vai ser mesmo o escolhido dos republicanos em 2024? Eu não sei se ele vai ser, mas eu sei que ele tem uma assessoria forte, que é primeiro o Partido Democrata, que tentou fazer um impeachment absolutamente ilegal, ilegítimo, autoritário, solopando a democracia dentro do berço da democracia no mundo ocidental hoje em dia, que são os Estados Unidos, é o próprio Biden, que fez uma campanha ostensivamente pautada em questões identitárias que separam e segregam as pessoas, apesar de eles serem um demorado, um moderado. Ele se calcou nesse tipo de campanha histérica que o Trump tinha tolhido desde o governo do Barack Obama, que tinha colocado essa pauta segregacionista. O Trump é um populista, sim, mas ele fala à população, à classe média operária, que voltou a ter quase que pleno emprego. O Trump, ele aglutinou latinos, hispânicos, negros, gays, mulheres, pela política de pleno emprego, superando essas divergências incitadas pelo terrorismo identitário histérico do Partido Democrata, que foi encampado, inclusive, em grupos terroristas como Antifas e Black Lives Matter. Ele tem resistências dentro do próprio Partido Republicano, isso é claro, por esse tipo de populismo, mas esse tipo de mídia negativa e autoritária encampada também por redes sociais, por mídia que fez campanha ostensiva para Joe Biden, por uma mídia que se negou a qualquer tipo de investigação formal das inúmeras denúncias de fraudes que houve nos Estados Unidos, por tudo isso, você cria um clima de desconfiança no próprio aparato democrático do país, na própria mídia do país, nas próprias redes sociais, e o Trump, com seu jeito truculento, que seja arrogante, que seja populista, que seja mais competente que foi, é sim desponta como um principal candidato republicano à presidência dos Estados Unidos em 2024, graças aos erros grosseiros e à perseguição à liberdade de expressão de um presidente que nunca incentivou ou incitou ou promoveu violência e que foi tolido, massacrado, teve sua voz esmagada. O Trump é um marte da falta de liberdade de expressão, da ditadura subliminar desse pseudo-progressivo nefasto que é hoje presidido pelo nosso querido Joe Biden.